Item 32, processo 48.500, 67.50, 2010-61, recurso administrativo interposto pela Técnica de Construção em face do despacho 1457 de 2013, emitido pela SGH, que não aprovou os estudos de inventário pré-elétrico do rio Corumbataí e deu outras providências. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Informo que há pedido de sustentação oral. Por meio do despacho 856 de fevereiro de 2011, emitido pela SGH, foi concedido à Grantec o registro ativo para a elaboração de estudos de inventário hidrelétrico do rio Corumbataí, localizado na sub-bacia 64, Bracia Hidrográfica do rio Paraná, no estado do Paraná. E por intermédio do despacho 1481, de 6 de abril, o estudo foi aceito pela SGH, com base na nota técnica 98 de março de 2011. Em 15 de março de 2013, a SGH emitiu a nota técnica 214, na qual expôs que análises realizadas pelas superintendências em processos no ano de 2012, indicaram a recorrência de inconsistências técnicas que resultaram em diversos estudos de inventário reprovados e, consequentemente, em poucos eixos disponibilizados para as etapas de projeto básico e viabilidade técnico-econômica. E que, resgatando a cerimônia, a solenidade e prestação de contas da ANEL, seja poucas sementes aí para a gente plantar. Com base em tal constatação, mediante o ofício 440, de 18 de março de 2013, a área técnica, instituindo o procedimento extraordinário, facultou a GRANTEC realizar eventuais ajustes no estudo de inventário no prazo improrrogável de até um ano, sem prejuízo ao aceite técnico concedido. E, por meio da correspondência nº 1, 2013, 15 de abril, protocolizada em 18 de abril, a interessada informou que o estudo de inventário hidrelétrico Rio Corumbataí atende satisfatoriamente às exigências e normas vigentes, entendendo que ele encontra-se apto à sua análise e posterior à aprovação pela agência reguladora. Assim, em 10 de maio, o estudo foi analisado pela área técnica, que, mediante a nota 549, concluiu pela sua não aprovação, por entender não permitirem a adequada caracterização da potencialidade hidroenergética da bacia hidrográfica em questão. E a decisão, ela foi fundamentada pelo despacho 1457, de 10 de maio de 2013, que, além de não aprovar o estudo, também revogou os dois despachos, um do registro e o outro de aceite. E, inconformada, a Grantec protocolizou o recurso administrativo contra o despacho 1457, de 2013, da SGH. A recorrente sustentou a adequação técnica do estudo e requereu a reconsideração da decisão. E, por intermédio do despacho 1888, de 14 de junho, o diretor-geral da ANEL concedeu o efeito suspensivo. Verifica-se dos autos que a SGH, mediante o ofício 2203, de 20 de setembro, novamente propôs a recorrente e facultou a ela um prazo de 180 dias, para que os ajustes fossem promovidos. Em resposta, pela carta número 5, a recorrente informou que, apesar do conteúdo do ofício 2203 e oportunizar a reativação do registro, mediante correção, não houve julgamento do mérito do seu recurso, e que, portanto, continua a recorrente entender que o estudo apresentado, ele encontra-se apto à aprovação, sem correções. E, transcorrido em álibis o prazo para o exercício do juiz de reconsideração, a Secretaria-Geral solicitou o encaminhamento do processo para sorteio de relator. Em 21 de outubro, foi sorteado o relator da matéria, é o relatório. A sustentação real será feita pelo Dr. Alberto de Andrade Pinto, representante da Grantec Técnica em Construções Limitada. Bom dia, diretoria. Agradeço a oportunidade. Essa é a oportunidade final aqui de debate na agência, o ano já está chegando ao fim, porém é a primeira oportunidade que eu consigo debater, tecnicamente, o aspecto técnico do estudo do Rio Corumbataí. Pena que o foro seja aqui numa reunião de diretoria. É preciso compor um pequeno histórico. Na verdade, desde 2006, quando foi criada a Corumbataí Energia Limitada, o grupo que me contratou vem atuando no estudo desse Rio. Esse grupo é formado por ex-diretores, superintendentes da Copel, desculpe, todos os engenheiros aí, cabelos brancos, e são estoicos investidores no setor elétrico. Eles têm feito esses investimentos, outros projetos básicos, enfim, é um grupo extremamente motivado em terminar o ciclo de aproveitamento desse Rio Corumbataí. me contrataram. Em 2006, eu fiz um estudo de inventário muito objetivo desse Rio Corumbataí, que é um Rio de baixa declividade, com alguns pontos notáveis de aproveitamento. E esse estudo revelou 29 megawatts em três eixos. Ou seja, fomos direto no assunto. Naquela época ainda era permitido uma abordagem mais direta do aproveitamento do potencial. Depois foi chegando-se no consenso que o Rio tem que ser estudado como um todo. Então, também no decorrer desse prazo, houve a resolução 343-2008, que acabou privilegiando, de certa forma, os elaboradores dos estudos de inventário. Em 2009, na análise do nosso processo de 2006, a ANEL recomendou a devolução do estudo, que era um estudo simples, compacto, de alta densidade. Todos os eixos ali eram eixos viáveis, de interesse do agente. Para que se incluísse todo o trecho da bacia e o rio como um todo. Então, em março de 2010, surgiu esse novo registro em nome da Grantec, que era uma das acionistas da Corumbataí Energia. Corumbataí Energia, então, continua uma empresa ativa, com ênfase para desenvolver os projetos básicos do Rio Corumbataí. Esse novo registro foi feito... Eu fui recontratado para fazer todos os estudos de inventário, como projetista, e entreguei, em 2010, esse estudo para análise da agência. O doutor Edivaldo até teve uma passagem que nós estávamos debatendo as produtividades da área de gestão de potenciais, da gestão antiga, inclusive. E naquele dia, foi o dia que eu trouxe o estudo de inventário para ser protocolado, coincidentemente, coloquei em cima da mesa do doutor Edivaldo e lancei um desafio que o estudo não seria aprovado, porque o escopo da análise em si estava ficando muito complicado, questionando muitas coisas que talvez um estudo de inventário não merecesse tanta atenção. E, de fato, esse estudo aconteceu de ser inativado em 2013, acabou por se concretizar a profecia, ele não foi aprovado. Enfim. É um curso de baixa declividade, é um curso de rio bastante extenso. Esse novo estudo de inventário, ele abrangeu 220 quilômetros de rio, com toda a cartografia, curvas de metro em metro, enfim, por um desnível aproveitável total de 424 metros. Ou seja, são dois metros por quilômetro, se os senhores imaginarem como esse rio vai caindo. Então, não é nada assim que seja um filé mignon do ponto de vista do aproveitamento energético. Vamos cair em aproveitamentos ou de baixa queda, ou de barragens muito altas, para se conseguir juntar um desnível significativo. Nesse estudo foram detectados 12 aproveitamentos, seguindo a diretriz de se ocupar o máximo rio, que é o que a área sempre nos pede, o máximo aproveitamento, não haver desperdício energético. E resultou uma potência instalada significativa, 97 megawatts. Esse novo estudo remonta um investimento de 400 mil reais. Eu faço questão de dizer o valor, porque semana passada teve um caso, um outro estudo aqui no Mato Grosso, que o agente me comunicou que gastou 5 milhões de reais para fazer um rio do mesmo porte. Então, acho que nós estamos sendo bem espartanos e objetivos no cumprimento do nosso dever contratado como empresa projetista. Muito embora os custos excederam esses valores, e como projetista eu arquei com a diferença, foi um prejuízo para projetista. O rio Corumbataí é esse rio aí, todo em geologia basáltica. As fotos embaixo mostram ele em três fases, nas cabeceiras, onde ele é mais encaixado, trecho médio e no trecho baixo, onde ele recebe todos os aportes dos afluentes principais, que é o muquilão e formoso, quando vai desaguar no rio Ivaí. Não tem ombreiras nessa parte de Jusante, onde tem mais caudal e maior potencialidade. Então, tem que ir devagar no lançamento de aproveitamentos hidrelétricos, porque, se não, você excede os limites de PCH e mesmo de UHE, os limites que declaram a viabilidade do empreendimento. Aconteceu em março de 2013 a emissão dessa nota técnica, e aqui é o registro de uma grande crise na questão dos inventários. porque crise, para quem recebeu essa nota técnica, para quem acatou ela e recolheu seus estudos para análise, também estão em crise. Já vou explicar o porquê. E quem entendeu que seus estudos estavam consistentes, mereceriam ser analisados, também ficou em crise, porque foi devolvido, foi rechaçado o estudo, e todo o seu investimento incorrido, enfim. A crise decorre, no meu ver, aqui uma sugestão como projetista, no sentido de colaborar, é uma crise porque, com essa nova diretriz de aproveitamento máximo hidrelétrico, não podemos desperdiçar o potencial hidrelétrico, essa é uma norma entendida por todo o mercado, acaba gerando estudos de inventário com menor densidade, densidade de estudos com viabilidade. Ou seja, o estudo anterior era um estudo objetivo, todos os três eixos eram viáveis, se tivesse sido aprovado em 2006, esses empreendimentos talvez já tivessem sido, inclusive, implantados. Os novos estudos, eles dão um potencial muito maior, porém, ocorre que acaba sobrando eixos para um momento posterior. Então, na hora de se aprovar um estudo desse, se analisar um estudo desse, tem que se olhar que é impossível você projetar um rio de forma que todos os empreendimentos sejam viáveis. A natureza não tem esse compromisso com o projetista. independente da vontade do projetista. Então, quando você vai no objetivo de estudar o rio inteiro, você acaba caindo nesse paradigma. Esse é o último dos estudos de inventário que eu defendo, e naquela mesma ocasião que estivemos reunidos em 2010, eu afirmava que não iria mais registrar nenhum estudo de inventário como projetista, porque não conseguia viabilizar mais as suas aprovações. Isso é fato, eu rechacei diversos estudos como projetistas, estou dedicado a terminar essas ordens de serviço aqui para poder cumprir a minha parte. A grande dúvida é que o que é viável hoje? As notas de devolução desse estudo dizem que abaixo de 140, 150, os estudos seriam considerados inviáveis. Hoje o PLD está aí a 280, quer dizer, está reacendendo a fogueira de viabilidade de todas as PCHs. O leilão já começou a abrir um espaço para as PCHs, muito importante. Então, na verdade, essa discussão é pouco pertinente, porque sempre vão acontecer aproveitamentos inviáveis. Fosse o caso de, então, não aprovar os inviáveis, tudo bem, volta-se ao estudo de 2006, aprova só os três que são viáveis, os três, os quatro, que representam 75% dos eixos, seria uma medida prática e ilegal. Então, esse histórico que eu já contei, iniciou com a Corumbata e Energia, passou-se para a Grantech, 12 PCHs, 97 MW. O estudo anterior era de 29 MW. Esse é o meu estudo, o meu histórico de estudo de inventários. A empresa foi criada com um princípio de desenvolver estudos com economicidade, estudos coerentes, concretos, e investir no setor elétrico, o fato que a gente tem feito até com um determinado sucesso. Então, contribuí, me orgulho de ter contribuído, cerca de 2.280 MW nos meus estudos que eu coloquei para a NEO. Quase todos eles foram aprovados. Quase todos. Alguns foram, houveram desistências, e esses últimos quatro foram inativados. O rio Corumbataí é um rio que está no centro do Paraná. Eu quero abordar rapidamente hidrologia, cartografia, geologia e arranjos, no sentido de provar que o estudo está bem feito. 44 anos de série de vazões, é uma série bem extensa, com excelente coeficiente de correlação, tem régua no próprio rio. Tomei o cuidado de fazer um estudo de regionalização, ou seja, mexer na vazão específica do rio, à medida que vai para a cabeceira, lá a região mais úmida, perto de Guarapuava, região mais seca, perto da Foz do Ivaí. Tudo isso foi detalhado nos estudos hidrológicos. Todo o escopo lá foi atendido. É um rio que recebe vários contribuentes expressivos, então, a partir de determinado ponto, ele tem um caudal bom. Dali para cima, são aproveitamentos de pequeno porte. Muitos meandros, os senhores observam aí, muitos meandros, então, esses meandros possibilitaram o lançamento de diversas alternativas. Aqui a série de vazões. Estudos de regionalização, estações básicas no próprio rio, quer dizer, não estou importando dados de outros estados, não, são estudos bem consistentes do ponto de vista hidrológico. Cartografia também foi encomendado um sobrevoo específico, um para 12.500. Aqui está o principal componente de custo desse inventário, foi feita uma cartografia de altíssima precisão, com pontos de controle, marcos, enfim, todo o aparato, com pontos com precisão menor do que 50 milímetros, 5 centímetros. A geologia é uma geologia monocórdica, aqui é tudo em ambiente basáltico, não tem nenhuma outra entrada aqui de arenito, ou outra bacia, então, é bastante singular, aqui tranquila a geologia, permite aproveitamentos mais arrojados de barragem, enfim. Quanto ao estudo de engenharia, nós fizemos duas alternativas, e acabamos fazendo uma terceira na defesa do nosso recurso administrativo, provando que a segunda alternativa realmente era mais conveniente. propomos ambas o aproveitamento máximo do rio, buscamos melhores arranjos, e o empreendedor tem muita fé, que deseja viabilizar esse conjunto de usinas, é uma questão regional, ele quer empreender, tudo que aprendeu na sua vida no setor elétrico, quer construir essas usinas, então ele deseja, não só fazer um empreendimento, ele deseja fazer um conjunto. aqui a partição de quedas mostra rapidamente, uma sobre a outra, em vermelho ou em azul, quer dizer, e em cima o gráfico da evolução. Pode concluir, por favor. Posso concluir, sim. Contraditório, enfim, aqui os custos dos eixos, os arranjos, bastante simples, dos três aproveitamentos, um meandro com 12 metros de queda, outro meandro com 15 metros de queda, 15 metros de queda. Então, aqui a ficha resume o estudo de inventário. O que eu vejo, assim, que não só o caso do Rio Corumbataí, mas existe uma crise que nós temos que encarar, produzir soluções para essa crise, para que o mercado e nós, a gente, continuemos alimentando os estudos de inventário, que são os registros de nascimento dos empreendimentos. Se faltar os registros de nascimento dos potenciais hidrelétricos, a modicidade tarifária, daqui a alguns anos, ela não vai ser alcançada. Então, nós temos que sanar os problemas, alinhar os esforços, a gente e a agência, para que possa ter continuidade a essas aprovações, para o que nós estamos totalmente disponíveis. E eu agradeço muito a atenção dos senhores, para que esse estudo seja realmente aprovado. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. Aqui está a parte de recurso em relação ao despacho da SGH. A discussão aqui, essencialmente, em relação à qualidade dos estudos, eventualmente concessão de prazo adicional, são questões essencialmente técnicas, que não demandam uma análise jurídica específica da procuradoria, que opina, nesse caso, pela manutenção do despacho, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Nos termos do artigo 48 da Resolução 273, é de 10 dias o prazo para recurso, foi feita aqui a análise, então verifica-se que a recorrente interpôs sua petição recursal em 22 de maio, e deve-se concluir pela tempestividade do recurso. Quanto ao mérito, senhores diretores, observe-se que a SGH fundamentou a edição do despacho 1457-2013, na não apresentação das informações necessárias, para aprovação do estudo de inventário do Rio Corumbataí. Segundo a área, a Grantec propôs custo unitário de referência, o CUR, no valor de R$ 150,00 por MWh, sem apresentar justificativas para o valor adotado. Conforme consta na nota técnica 214, e ratificada na nota técnica 549, recomendou-se ao interessado o uso do valor determinado pela EPE, que seria um CUR de R$ 147,30 por MWh, que atualizado para janeiro de 2011, data base dos OPS, equivaleria então a R$ 173,69 por MWh. Observa-se que o CUR é utilizado para delimitar a fronteira entre eixos competitivos e eixos não competitivos, no horizonte de curto prazo. Desse modo, os empreendimentos com ICB acima do CUR não seriam competitivos no curto prazo, e, segundo a área, deveriam ser eliminados das alternativas de partição de queda, tendo em vista que sua manutenção poderia impedir o aproveitamento mais adequado dos trechos nos quais se encontra. Adotando-se o CUR informado pelo interessado, seis eixos seriam economicamente inviáveis. Ocorre que, ao se adotar o CUR recomendado pela SGH, esses mesmos eixos, esses seis eixos seriam descartados, motivo pelo qual, entendo que a divergência em relação ao valor do CUR encontra-se superada. A segunda divergência diz respeito ao fato de a proposta do estudo de inventário apresentada não contemplar partição de queda ótimas, dado que inclui, entre as alternativas, seis eixos que seriam economicamente inviáveis, uma vez que seus respectivos índices de custo-benefício ICB seriam maiores que o CUR. A área entende que o empreendedor deveria desenvolver outras partições, por exemplo, com a eliminação de alternativas inviáveis e a aglutinação de outras. A Grantec sustentou, em sede recursal, que dos 12 aproveitamentos, totalizando 97,1 MW, 75%, ou seja, 72,8 MW, resultariam de eixo cujo ICB apresenta-se menor que o CUR, o que, no entender da recorrente, resultaria em índice de aproveitamento adequado de empreendimentos com viabilidade imediata. Destacou ainda que os aproveitamentos resultantes, ditos como inviáveis em curto prazo, localizam-se exatamente na cabeceira do rio Corumbataí, trecho com áreas de drenagem variando entre 100 e 500 km² e declividade média constante de 4 m por km, sem desnível concentrado. Por sua vez, na nota técnica 549, não assinalou quais as complementações específicas seriam necessárias, visando a readequação da partição de quedas, nem a relevância dessas exigências na partição de quedas resultantes desse procedimento. O tema estudo de inventário é bastante complexo, dadas as características da partição de quedas do caso em exame, não é evidente se inexiste a possibilidade de otimizar a partição. A SGH sustenta que a possibilidade em tese, enquanto o empreendedor a refuta com argumentos fácticos. É sempre possível a apresentação de partições alternativas ou mesmo o melhor aproveitamento do estudo. Não se pode ouvidar, contudo, que, por ser onerosa, a obrigação de refinar o estudo de inventário somente deve ser imposta ao empreendedor quando há clareza quanto aos pontos técnicos considerados insuficientes e as eventuais complementações de fato necessárias. houvesse a área se manifestada em juízo de reconsideração, a argumentação fática manejada pela recorrente poderia ser acolhida ou rebatida em sua integralidade. Não sendo este o caso, entende-se prudente a devolução dos autos para que se promova o exame dos argumentos técnicos carreados pela recorrente. Caso sejam suficientes, que se aprove o estudo. Caso contrário, que se aponte as insuficiências e deu prazo para a complementação necessária nos moldes ofertados pelo ofício 2.203 de 2013. Então, senhores diretores, a partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.00.51.35.2007.31, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Grantec, em face do espaço 1.457, que é da superintendência da SGH, que não aprovou o estudo de inventar do Rio Corumbataí, e no mérito, dá-lhe parcial o provimento para revogar o despacho 1.457, reestabelecer os efeitos do despacho 1.481 e do despacho 1.856, ambos de 2011, e determinar a área que a gente evoluiu na sessão passada para 90 dias, analise, então, o conteúdo do estudo de inventar apresentado pela Grantec, considerando os fundamentos apresentados no recurso administrativo, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Grantec, técnico de construção limitada, em face do despacho 1.457, 2013, emitido pela SGH, que não aprovou o estudo de inventar hidrelétrico do rio Corumbara-Tai, localizado na sub-bacia 64, bacia hidrográfica do rio Paraná, estado do Paraná. E no mérito, dá-lhe parcial o provimento para revogar o despacho 1.457, reestabelecer os efeitos do despacho 1.481, 2011, do despacho 8.56, também em 2011, determinar que a SGH, em até 90 dias, analise todo o conteúdo do estudo de inventário apresentado pela Grantec, considerando os fundamentos apresentados no recurso administrativo. Próximo item.